Fala aí pessoal, tudo bom? Pinch aqui, tô aqui com o tablet Huawei M3 Vamos fazer um teste de aplicativos, abertura e gerenciamento de RAM, coisa rápida Pra começar, vou mostrar que eu tô usando o tablet de fato Tá ali ó, EMUI, agora ele já até atualizou, assim que eu conectei no Wi-Fi ele atualizou pro Android 7 Poucos tablets estão no Android 7, tá? E ali já tem uma questão da memória, que vocês podem ver aqui ó, que eu já instalei bastante coisa Vou mostrar aqui pra vocês, vários jogos aí pra gente testar depois E o que vem na ROM, vamos lá Aplicativos Google, vem isso aqui já Calendário, pam 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 Aqui em cima, até onde tem ali o AnTuTu, é o que vem nele ó Música, vídeos, temas, e-mail, relógio, arquivos Aqui tem algumas ferramentas AnTuTu, vou abrir aqui, e agora vai começar aquele chororo Então aqui a gente tem um score baixo Mas, vocês estão vendo aqui ó, no meu uso Que o bichinho voa Aqui a barra de notificações, que eu gosto muito dessa barra da Huawei Na parte do, da animação de escala Escala de animação de janelas e tudo mais Que tá em 1x, como eu sempre testo, tá? Então a gente tem aberto aqui o AnTuTu Fechei, e vou começar abrindo aqui ó, o discador Contatos Vou botar aqui o Terra Tá aberto aí, deixa ele carregar toda Muito gostoso de, de usar, de navegar E a publicidade Continua Matando a pau né Deixa aí Terra, que mais que eu abri aqui O calendário, é bom abrir Calendário, relógio Calculadora também é bom abrir E o calendário Cadê o calendário galera O calendário tava na primeira, não foi? Aqui, calendário Beleza, vamos abrir aqui agora O Netflix Acabei de carregar, vocês estão vendo ali ó 94% Ele ontem eu praticamente não usei Só fiz atualização E guardei E hoje de manhã baixei as coisas aqui Aplicativos e jogos E depois que eu Agora que eu tô usando aqui Pra gente testar ele Lembrar que é o processador do Honor 8 Né galera O Kirin 950 Que é muito rápido já Mas na época A Huawei não tinha ainda Na linha Honor Essa pretensão de Ser rapidíssima Então Depois que se descobriu Que o Honor era um foguete Né Mas nessa época aqui ó A Huawei ainda não tinha processadores Bala, 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 bala Mas esse aqui é Já é uma balinha Não é como o Kirin 960 Mas É rápido pra caramba Vamos aqui Resolução aí Que ele tá segurando 2K Né galera Coloquei aqui o Zed Ok Fidly Pronto Muito bom de usar Muito bom nessa telona aqui Coisa maravilhosa Vamos ver aqui ó Tem um monte de Eu tava vendo Dragon Ball Pra caramba esses dias Vamos ver aqui ó O Peter aqui Ou o Ei Nerd Galera Goku tá Tá mito E Dragon Ball Tá show Até quem é Das antigas E não assistia Assiste aí Esse campeonato De Dragon Ball Z Que tá Muito legal Eu que não Não assisti há muito tempo Voltei a ver aí Esses dias O negócio tá Pegando fogo Vamos alternar aqui É Aqui tá ok Só tava na propaganda Cês lembram né Deu uma piscadinha Será que ele recarregou? Não Acho que é só da animação dele mesmo Ok Netflix Gerecimento de RAM É muito bom Muito bom mesmo Eu sempre falo isso E demonstro é claro né Falar só não adianta nada Vamos mais aí WhatsApp Aqui eu não configurei é claro Porque o chip tá No meu OnePlus Mas se for caso Depois eu coloco o chip Aí No fim de semana E uso ele no chip Pra gente ver O discador Vamos aqui mais É Dragon Ball Z Tá Coisa de louco Aqui foi né galera E ali o navegador De novo Foi Beleza Vamos fechando aqui Então tá aí Desempenho do tablet É o desempenho De um Honor 8 Praticamente Extremamente fluido Jogo rápido aqui Não tem problema nenhum Ah eu pulei isso aqui galera Me desculpe Aqui são mais coisas Que vem nele Ok Então tá aí Teste de aplicativos Feito no Tablet da Huawei O M3 E depois eu vou fazer O de jogos Dá uma sugestão de jogo Aí se tem algum Aqui nessa lista Que você quer que eu veja Que eu vou fazer Uma seleção aí Dos que a galera mais pedir E aí eu testo Ok Um abração Vou ficando por aqui Tchau 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 Tchau